Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. E mais uma vez eu quero fazer aqui um apelo às organizações médicas, aos hospitais, às clínicas que trabalham no acompanhamento de pessoas com problemas crônicos, como diabetes, cardiopatias e outras doenças, chamadas doenças crônicas. Essas pessoas estão sem atendimento por conta do isolamento social. Alguns médicos que atuam na área particular estão fazendo com muita propriedade o atendimento através das redes sociais, através dos aplicativos que permitem esse contato de pessoa para pessoa, são muitos desses aplicativos que existem e eles fazem o atendimento, claro que não é o mesmo atendimento que se tem presencial, porque é preciso que se façam exames. No acompanhamento, por exemplo, do diabetes se faz necessário, por demais, a realização de exames. E não é o que está acontecendo porque exatamente todos os atendimentos estão suspensos. Então é preciso que haja a destinação de todos os esforços para o combate à pandemia, mas é preciso que se crie também um mecanismo de atendimento alternativo para essas pessoas que se servem do sistema público para garantir o acompanhamento dos seus respectivos problemas de saúde. É realmente complicado imaginar que uma pessoa precisa de atendimento médico a cada dois ou três meses e esteja há exatamente três meses sem qualquer tipo de atendimento ou exames nessa área. E com relação ao caso do PROCON, em Teresina, com as escolas particulares, uma disputa que houve, nós falamos sobre isso aqui, os pais de alunos querem que haja uma redução nos valores das mensalidades, pelo menos 30%, porque as aulas não estão sendo presenciais e com isso as escolas também terminam economizando algum dinheiro, uma vez que não estão pagando limpeza diária, nesse caso seria apenas semanal ou quinzenal, o recurso também é economizado através da conta de luz que diminuiu, da conta de água que diminuiu, e dos próprios funcionários, muitos foram dispensados. Então, o que os pais querem é que as mensalidades sejam reduzidas num valor aproximado de 30%. Isso está acontecendo em Teresina, no estado do Piauí, essa disputa, e me parece que já houve uma audiência, nós não temos o resultado dessa audiência, mas vamos trazer aqui tão logo que tenhamos aqui para que a gente saiba e isso possa servir, inclusive, de motivação para outras praças, para outras cidades que ainda, porventura, não tenham tido esta iniciativa. Bom, se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações no sino. Também não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.